Olá pessoal, vamos sair daqui pegar minha anel 4x4, não não, não, 2x2 e a minha anelzinha aqui vai, a minha anel vai enfrentar essa areia essa anel aqui é guerreira olha lá, tem pouca gente aí na praia, o mar não é muito bom, é meio elevado então nós vamos por aqui, enfrentar essas areias aqui olha aí se vamos por aqui, se vamos, se vamos, como quer ou vamos embora mesmo eu vou tomar uma volta aqui que eu acho interessante na areia né essas dificuldades, vocês estão loucos que eu caia né, o velho caia que talvez vai se levantar né mas eu não vou cair não, tá pessoal tira os cavalinhos da chuva aí que essa emoção não vai ter quer dizer, eu não aceito agora que não né sem emoção, tá pessoal é sem emoção agora vou pegar a parte mais úmida aqui que não tem areia solta né eu estou achando interessante que não tem poça d'água, isso aqui enche de poça d'água ali vai para a praia ali também, vai para o farol ali ó estradinho de areia ali, muito interessante eu quero mostrar do camacho a garotada do sul é o último povoado até Jaguaruna é, até Jaguaruna vai dar um uns quilômetros, uns quilômetros talvez uns oito e vinte daqui até lá e vamos, que vamos não é fácil, não é pessoal é muita areia o motinho já começou a dançar é um potrilho meio chuco essa nau também não sei se é essa nau ou se é este nau né eu conheço não é homem não é mulher nunca vi nunca conhecia né é credo que tanta areia pelo coroa aqui é bom hein coroa não é mole na areia vocês já viram que o cara é trilheiro velho da velha guarda aí pessoal esse que é trilheiro da velha guarda época que provavelmente as fotos que a rua tinha era a DT da Ianarda nossa nossa as motinho era a DT da Iamarra e as outras que eu não me lembro é há tanto tempo nos anos 70 e mais pessoal mas não eu não tive sua morte ó nos anos 70 tem umas rondinhas importadas e duas surdinas era importado o Brasil não fabricava nos anos 60 foi em 70 e poucos que começou a fabricar na zona franca e o cara aqui já tinha o que? lembreta lembreta LI que ali a LILD a LILD é com cardan a LILD é com corrente né mas corrente interna não é aquela corrente por fora que nem as motos tipo ai é tem uma corrente interna a LILD e 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 a LILD eu nunca tive né as duas motos italianas olha só o que é certo cara no quadriciclo esse sabe das coisas mas eu não posso andar em BR de quadriciclo então eu vou demotar aqui que pelo menos eu não posso andar em BR já pensei no quadriciclo nem sei o que é que custa esse negócio mas não dá não pode andar em BR e o quase não vai pra outro de moto no verão então eu sei que sei com essas motos aqui de moto grande não posso matar é do peso opa mas é areia pessoal a minha mãozinha aqui é guerreira pessoal e o cara é trilheiro velho trilheiro de Lisboa na época não tinha asfalto ah bom quase não tinha asfalto não vocês acham que nos anos 60 e começo dos anos 70 era tudo asfaltado com melange esquece não era mesmo eu vou fazer uma volta aqui por cima só porque é muita areia tá maluco tem um canal muito legal tem um canal muito legal que eu assisto no no youtube dos caras que viajam de moto pequena né vem comigo muito bom a parada do Paraná acho que é de Toledo no Paraná aquele guri a gente pôr tem um moto chineiro o Alfredo o Alfredo tá fazendo uma um campo lá em Iberici aqui em Santa Catarina lá na serra os caras nem sabem se existem mas eu assino o canal deles há muito tempo e o Alfredo tem um né o cara que diz que tá maluco o Burad esquece o nome do canal dele é um catarinense lá da da fronteira com o Rio Grande parece que ele é catarinense sim aquele rapaz o Burad o Burad é um sarro 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 todo mundo a África também esse é o sonho do eu assisti o Alfredo Estados Unidos né sabe eu fiz Europa e a América Latina algumas vezes muito legal e tem um cara que eu ia até com o carrinho que era o Matias Tartieri era um carrinho porque esse carrinho vendeu para o Cornex antigamente com uma velha de bicicleta o cara empurrou aquele pessoal por toda a Europa o cara forte o Matias eu tomava os vídeos dele não sei se ele parou os vídeos dele os vídeos dele para mim era prioridade do Matias porque o cara é corajoso o cara é desbola Matias Tartieri pessoal acho que vou ter que dar uma volta aqui tem que ficar aqui também vamos lá vamos lá olha 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 está corcoviando, olha aqui, que creto, a minha corcoviou gente, a corcoviou, a corcoviou, ela dá-lhe cada pílula na casa da garota, da rei, da empresa, e se não de ela, se ferrou comigo, o movimento aqui na faixa do farol é uma loucura pessoal, vou mostrar o que diz aqui, esse negócio aqui, o pessoal já entrou com essa bota aqui, proibido a entrada permanente de sucuração de veículos automotores de entrarem as dúvidas e gestilhas, é pela estradinha aqui na arbitrilha, fiz muito essa trilha aqui, muito, 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 desboidinho muito bacana né, pessoal aqui tem, esse negócio aqui, esse mirante, esse mirante aqui da, aqui da, da, sei que tem o cheiro de queimado, mas acho que é o pneu queimado de um carro, não tem acerta, né, com o meu pneu, esse mirante aqui que dá sobre essa, esse sambaquinha aqui, olha, aqui nisso não deu para aqui um pouco, vocês, queimado de um avô, passando aqui, vocês verem o vídeo e lêem depois, não é, olha, o sambaquinha aqui é com o doce, sambaquinha, Acho que dá para ler, né? Acho que vai dar. Vamos ver aqui a parte dele. Isso aqui está escrito aqui. Exploração Econômica de Sambaquis. Pessoal, olha aqui. Olha aqui a casa, como é que era ali. Sambaqui camisa durante os anos da exploração. Arquivo Padre Pedro Smith. Olha a casinha, que legal. Olha aqui um forno aqui de Quebá. Ali é cheio de casquinha, umas conchinhas. Tem ossos também. Ela explora só um buraco no meio lá. Tem um cara de pé lá em cima. Isso aqui é tudo. Ela morre, eles mexeram e faziam cal. Aquilo ali é um forno de cal. Eu conheci muito esses fornos de cal aqui nos anos 50 e 60. Sambaqui camisa durante os dias atuais. Acervo Geoarqueologia. Eita, pessoal. Vamos lendo aí devagarinho. Certo. Também outra placa que diz aqui. Pessoal, mas afinal o que existe nos Sambaqui? Ah, está interessante. Olha o que existe no Sambaqui. Nos Sambaqui para ser encontrado além de onçadas humanas e artefatos que foram produzidos e utilizados pelos Sambaqueiros. Sambaqueiros para diversas funções. Há bem escasso a produção de alimentos e ferramentas. Por exemplo, a imagem abaixo foram registradas pelo corpo técnico do escritório técnico do Ipã, do Ipã, da Laguna com base no acervo próprio do Museu Histórico Amida Garibaldi. Olha aqui. Isso aqui é um achado lá, pessoal. Uma espécie de pedra, né? Feito por índio. Ele tem um peixe aqui, ó. Ó. A frente. Isso aqui seria aquele cação cornuda, né? Aquele cação que tem as galhadas do lado na cabeça, ó. Cação cornuda que se chama. É tipo de pedra que os índios faziam para alguma coisa, né? Daí que ele dizia, ah, isso ali é extraterrestre. Que extraterrestre? Olha aqui, ó. Adorno para o corpo que as mulheradas vão fazer adorno e se adornavam naquela época, ó. Pilão lítico. Credo, lítico. O espelho normalmente era utilizado para apiluar sementes, fontes de acervozeule de Garibaldi. É, isso aqui também é mesmo. Lá no Amito Garibaldi. Agora vou mostrar a mesura por dentro. Aqui, ó. Você tem que botar a semente aqui para socar, né? Fazer as farinhas, essas coisas, né? Aqui, ó. Uma pedra que eles amassavam ali a semente. Parece que rachou no meio o negócio ali, ó. Alguns eulitos poderiam assumir a forma de objetos funcionais com facas, pratos ou martelos. Peso de rede ou balanceadeira. Peso de rede é a chumbada da rede ali, né? Ou balanceadeira, né? Baleadeira. Baleadeira é a linha que... Isso. O passarinho foi aqui de cima, que é baleada. Então, pessoal. É... Baleadeira, bata lá. Para jogar linha no mar, né? Baleadeira. Baleadeira. Baleadeira de redes e ainda com boleadeira mamilar. Mamilar. Tem que ver com mamilos? Tem que ver. Aí, pessoal. Ali, os poços artesianos lá, ó. あの pessoal coa a água que vai para a comunidade mais perto, ali. Poços artesianos ali, ó. tudo posto artesiano depósito da água então quer dizer, aqui não se constrói nada e não se faz nada por causa do doencial, né tá pessoal pra não deixar você chateado com muito longo pequeno vídeo, amador aqui do véio então dê um like aí, comente alguma coisa fale mal, fale bem, mas fale de mim e se inscreva no canal não custa nada pra vocês não tem problema não ajudem tudo se divertindo então pessoal, até outro vídeo